Oi, e aí gente, tudo beleza? Com vocês? Eu tô aqui com mais um vídeo de vídeo, daí aqui ó, eu vou jogar no Groblox, visual, simulador com vocês, eu tô aqui falando um pouquinho, um pouquinho baixo tá, hum, peraí, tem que carregar né, pra entrar no jogo, nossa, olha o que que ela tá jogando. Ai, ai, gente, eu também vou fazer um vídeo aí de Tente Não Lir depois, por aí, porque a minha amiga pediu pra fazer, daí também eu vou fazer, eu vou começar a fazer Minecraft de Tente Não Lir, ok? Então, vamos entrar aqui, olha, mano, eu já tô super upado, eu já esqueci de gravar, eu não conseguia gravar pra vocês daí, enquanto que eu não conseguia, daí eu não conseguia parar de jogar também. Vamos lá, aqui as missões, no Werewolf, no Spider-Man, no Spider-Man, no Spider-Man. Ah, depois eu faço chover aí. Chover... Bora, 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 bora... Não, pega a abelha... Ai... Ah não, desapareceu... Ei... Mano... Ticket... Ai, tá travando aqui um pouco... Ai, pera... Eu vou lá... Eita... Eu vou lá... Não... Vem aqui, besouro... Morou... Vem aqui, minha gente... Vamo lá, vamo derrotar o... Tal do besouro fortão. Olha, pra quem não sabe, eu ainda não tenho 25 abelhas, eu tenho 22 abelhas, eu acho. Eu acho... Estranho... 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 Isso! O que que é que vai fazer aqui? Hum... Que top! Eu não consegui pegar? Sério isso? Eu vou morrer Socorro Socorro Mano, esse é o demônio dos demônios, rapaz Socorro Chifrudo O 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 Chifrudo Mano, pra quem não sabe, ó, esse site aqui custa 3.500, demorou até um pouquinho pra conseguir, e eu também comprei esse daqui que é um milhão e cento e onze, que dá isso, olha. Nem sei o que que isso faz, mano, depois eu leio, oi? Que que deu, véi? Ah, baby! Hihi! Ai, tá bugado aí, né? Tá bugadíssimo! Tá, super bugado, véi. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, então... Não...